Música Seu Laurindo, Dona Aurélia, Seu Darcy e vários outros pioneiros fizeram parte da história do município que está chegando aos 100 anos. Da pequena vila na fronteira com o Paraguai, se tornou uma das cidades mais belas e maiores do país. Quase 300 mil habitantes, mais de 70 etnias, reunindo vários povos num só povo, tudo em harmonia. Pois é, é dessa cidade bela que nós estamos falando, Foz do Iguaçu. E saiba por que essas pessoas fizeram a diferença e por que o exército também faz parte da história da nossa cidade. Foz do Iguaçu e grande parte do estado, até Guairi e Guarapuava, pertenciam ao Paraguai. Mas foi após a guerra que esse território foi conquistado e determinado do governo brasileiro. Aí que em 1888 se instalou o exército na cidade. Quando chegaram em Foz, os soldados se depararam com uma população de aproximadamente 300 pessoas. Entre elas, índios, paraguaios, argentinos e poucos brasileiros. Em 1913, já em poder do Brasil, foi criada a Vila Iguaçu, hoje conhecida por Foz do Iguaçu. No ano de 1932, o exército já estava consolidado na região, com 250 integrantes na missão de ocupar e cuidar da fronteira. Pouco mais de 10 anos depois, já contava com 700 homens na tropa para defender a soberania do Brasil. Outro fato marcante da nossa cidade, com a presença dos militares, foi a inauguração da Ponte Internacional da Amizade em 1965, o que facilitou o trânsito das pessoas para o país vizinho. Em 1980, foi criado o 34º Batalhão de Infantaria Motorizado. Em 1997, recebeu uma homenagem com o intuito de mostrar a integração do Brasil e Paraguai, sendo denominado Batalhão República do Paraguai. Em 2013, o governo brasileiro deu início a quatro projetos estratégicos para as Forças Armadas, criando o SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o PROTEGER, Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres, o RECOP, Projeto de Recuperação da Capacidade Operacional e de Modernização da Força Terrestre, e o Guarani, que são os blindados que modernizam a frota de veículos militares do Exército Brasileiro. Com a chegada desses carros, o batalhão passa a se chamar 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Atualmente, é formado por duas companhias de fuzileiros mecanizados e uma companhia de comando e apoio. Cerca de 40% do efetivo são compostos por recrutas e os outros 60% por oficiais e aspirantes engajados, aqueles que seguem carreira militar. Além de fazer parte da criação da nossa cidade, o Exército está integrado à nossa sociedade e, com certeza, é o braço forte que temos para nos defender e ajudar. Ao mais forte, em sua casa! Em sua casa! Você deve estar imaginando que maravilha de trabalho esse da Grazi, né? Olha só que coisa boa! Pois é! Mas você vai saber também que mais da metade da população de Foz do Iguaçu não conhece os pontos turísticos do município. Você vai conhecer agora um casal que entrou pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu e ficou emocionado. Há 10 anos, a Demair vive em Foz do Iguaçu. Já a esposa de 24 nasceu e sempre viveu aqui. Como muitos dizem, eles têm as cataratas do Iguaçu literalmente no quintal de casa, mas nunca tiveram a oportunidade de conhecer até hoje. E nós, do Caminhos do Oeste, vamos acompanhar essa primeira visita. Pessoal, nós já chegamos. Ainda não dá para ver as quedas, mas dá para escutar o barulhinho. Priscila, como que está a ansiedade? Ai, estou bem nervosa. O que você está sentindo? Ai, muito... é diferente, não tem como explicar. É bem legal. Dá aquele frio na barriga? Estou tremendo por dentro. E você, Demair? Ah, estou muito emocionado de estar aqui a primeira vez que eu vim. Vamos lá conhecer? Vamos. Quando chegamos, a beleza desta maravilha conquista qualquer um. A alegria de Priscila é tanta que ela não perde a oportunidade de registrar cada momento incrível. E eu, é claro, dou uma ajudinha. Em seguida, pegamos uma trilha e tudo é uma descoberta. A vista. A natureza. E o ponto auge é quando chegamos bem aqui. A tranquilidade e estar ao lado de quem se ama descobrindo tudo isso, torna essa uma experiência de outro mundo. Quando, enfim, chegamos ao famoso Santos Dumont, o passeio, infelizmente, acaba. Para muitos, não para nós. Pessoal, a Priscila e a Demair conheceram as cataratas através de um passeio tranquilo. Mas agora é a hora de chegar mais perto e ter um pouco de adrenalina. Eles vão fazer o passeio do Macuco e, é claro, eu vou junto. Vamos lá? É preciso seguir por uma trilha e um veículo adaptado. Seguimos mais um trecho a pé e logo damos de cara com o nosso destino. O passeio, de início, é tranquilo. O frio não incomoda. Priscila, o que você achou até agora? Mãe. Gostoso. Muita adrenalina? É demais. Deu o dedo e você está gostando? Estou, estou adorando. Mas nem estou mal começando. Então, vamos continuar ainda. Logo, as águas ficam mais agitadas e as manobras são de tirar o fôlego. Final do passeio, hora de voltar para casa. Mas as emoções de visitar uma das sete maravilhas da natureza vão ficar na memória a vida inteira. É importante lembrar que os moradores de Foz do Iguaçu e dos municípios vizinhos ao Parque Nacional pagam valores diferenciados. O preço das cataratas fica R$ 9,25 e o passeio do Macuco R$ 85,00. Mas é preciso levar documentos e comprovante de residência. Tem que ter fôlego. Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. O que você achou daquele espetáculo natural? Ah, é lindo. Não é lindo. Fica repetindo assim na memória. Foi bom mesmo. Faria de novo? Faria. Muitas vezes, se puder, se puder, né? E acompanhando um pouquinho da história de Foz do Iguaçu aqui, me lembro há 20 anos atrás quando cheguei aqui, nessa cidade acolhedora, na qual trabalhei, estudei, me formei, me casei e tenho meus filhos, a minha família. Quero agradecer e desejar muitos anos de vida, muito sucesso para todos os iguaçuenses, tá certo? E desejo a você também aí de casa, né? Que comemore junto com a gente, que 100 anos não vamos fazer mais, não é mesmo? Deus abençoe bastante vocês e olha só, além de mim, tem muitas outras pessoas que também querem agradecer por estarem aqui, por morar em Foz do Iguaçu. Eu estou aqui em Foz já há 41 anos. Cheguei aqui em 1 de 3 de 1973. Eu fui à sexta farmácia. Hoje já deve ter mais de 150 farmácias. Eu gostaria de agradecer muito a Foz do Iguaçu pela oportunidade de vir construir uma família, um sonho. Tive a felicidade de poder aqui desenvolver o meu trabalho profissional, sempre rodeado de amigos e principalmente construir uma família que eu considero minha família maravilhosa. E assim como esses personagens, eu também faço parte da história de Foz do Iguaçu. Aqui eu nasci, cresci e me formei e pretendo continuar contando as histórias da nossa cidade. Parabéns, Foz do Iguaçu! Vamos todos nós, com a força e energia de 100 anos, Foz, felicidade presente. Todos juntos, Foz, com a luz e a alegria da gente. 100 anos, Foz, amor, trabalho e frente. Vamos todos nós. Caminhos do Oeste, oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto o seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.